Unirio. Acontece na Unirio. Meu nome é Juliana Cristina Fucuda, trabalho na área de proteção ambiental de Guapimirim e na estação ecológica da Guanabara. Nós temos aqui na APA de Guapimirim, já há alguns anos, um turismo de base comunitária. A partir de 2017, houve a possibilidade de recurso para fortalecimento disso, para que isso fosse ampliado para hospedagem, para gastronomia, para confecção de lembranças turísticas e era muito importante que tivesse um olhar de profissionais do turismo. E um pouco antes, tinha conhecido a professora Heloísa Ibotelho, da Unirio, e trouxemos então essa profissional para conhecer a região e a partir daí nasceu essa parceria entre a Unirio, o ICMBio, também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com capacitações às comunidades, com intercâmbios, visitas a outros locais. Mas o principal foi a professora Heloísa, da Unirio, que desde o começo acreditou e está batalhando com a gente nesse processo desde 2017 até agora. Então a gente trabalha junto com as comunidades que habitam no interior ou no entorno da APA Guapimirim, buscando evidenciar, fortalecer os seus potenciais, as suas habilidades relacionadas a serviços de hospitalidade, para que elas possam se preparar nessa região aqui de Guapimirim. Legenda Adriana Zanotto